Meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o Felipe Carvalho e estou aqui começando mais uma live, e esta live pra lá de especial. Estou aqui com o meu amigo Ernesto Miyazaki, mecânico especialista em ar-condicionado, olha só, ele é sócio e cofundador da empresa Arcon, ele começou com o pai dele, já tem 24 anos que eles têm essa oficina, nesses 24 anos ele já atendeu mais de 10 mil clientes com problemas de ar-condicionado. E você, meu amigo, você já teve problema no seu ar-condicionado? Pois é, eu já tive, vocês sabem que a minha barcona japonesa está com um probleminha de ar-condicionado, já troquei uma ideia aqui com ele, que possivelmente ele vai resolver o problema do meu carro. Com certeza. O Ernesto, a oficina dele fica onde? No Butantan. No Butantan, pode, se quiser passar o endereço, pode falar. Avenida Eliseu de Almeida, 1275. Você que está com um problema aí no ar-condicionado do seu carro, vai lá e conversa com o Ernesto que vai resolver o seu problema. E esta live é especial porque é a primeira vez que eu tenho alguém aqui ao meu lado participando comigo, né? Eu já deixei avisado aí no Face que eu iria fazer esta live, então já algumas pessoas já mandaram algumas perguntas aí ao longo de... Ontem, hoje, né? Selecionei algumas para perguntar direto, diretamente aqui para o Ernesto. O Rodrigo Ferreira, o Rodrigo Ferreira disse que comprou um ponto em 2011, o primeiro carro dele com ar-condicionado. Mas ele não sabe avaliar se o ar está funcionando corretamente, ele não sabe os pontos negativos, né? Não sei se os pontos negativos que ele notou são defeitos ou características. Então vamos lá, ele falou aqui, logo que comprei descobriu que o antigo dono nunca trocou o filtro em 5 anos de uso. Estava preto. E aí, meu cara Ernesto, fala aí a... Tem que trocar o filtro ou não? É importante ou não? Extremamente importante. Extremamente importante. O próprio nome diz, né? Filtro. E o carro tem um monte de filtro. E as pessoas, basicamente, trocam somente o filtro do ar do motor e olha lá, né? O filtro do ar do motor, olha o filtro do óleo, filtro do ar e mal sabe que existe o filtro do ar-condicionado. Porém, nem todos os carros têm o filtro de ar-condicionado de fábrica. O filtro do ar que respira. E vou mais, hein? Tem outro filtro que a maioria não sabe, que é o filtro do gás do ar-condicionado. O filtro do fluido refrigerante. Esse, meu, grande maioria dos mecânicos desconhece. Então são dois filtros? Dois filtros. Legal. Você falou que tem carro que não tem filtro, né? O filtro de cabine, não. Mas depois eu explico o conceito do filtro de cabine. Mas se você quiser, já manda agora o conceito do filtro de cabine. Eu posso falar, isso que você falou eu lembrei. Eu tive uma perua Scott. Não tinha o filtro de cabine. Não tem, né? Não tem. O Scott não tem, né? Esse Scott Z-Tec, aquele SIDAW, sei lá, tem aqueles modelos. Mas é um conceito que veio da Alemanha, né? Tipo, como que foi criado esse conceito do filtro? Esse filtro, dizem os fabricantes do filtro, dos filtros originais, que a ideia era filtrar o ar que a gente respira. Mas beleza, mas por que veio esse conceito do filtrar o ar que a gente respira? O carro, você podia ter um carro de um milhão de dólares, sei lá, uma Ferrari, um Porsche, uma Mercedes, sei lá, que carro que fosse. Lá no carro tem um milhão e meio de dólares, sei lá, muito caro. Tem filtro do ar do motor, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de um monte de coisa. Mas porra, eu posso morrer por causa de um pólen que está lá dentro, por causa de que não tem filtro do ar que eu respira? Esse é o conceito do filtro do ar que a gente respira. Então, começou-se nesses carros mais de luxo, de Mercedes, e começou a vir espalhando para esses carros mais populares. Aqui no Brasil, vamos falar o seguinte, as montadoras, grande maioria delas, elas economizaram, para mim, é uma economia burra da montadora. Porque, ai, crise e tal, vamos economizar um filtro. Tudo bem, vai economizar um milhão de filtros, beleza, mas qualquer usuário, dono do carro, pagaria até 100, 150 reais. Não custaria isso para a montadora. O benefício dele é muito maior do que essa economia, né? É, então, tipo, é uma economia que, tipo, pô, e por que isso? Porque alguns carros saindo de fábrica, vai, não vou falar somente, tem, vai, desde o Honda Fit, que, 2005, tem também o Sandero, que saiu sem filtro. Uma série de carros aí que saiu sem filtro. Vários carros que não tem filtro. Não tem filtro, só depois que a montadora começou a colocar esse filtro. O projeto, quando se fabrica um carro desse, é igual no mundo inteiro. É verdade, você falou agora do Sandero, eu lembrei, a linha Sandero e Logan, depois, a partir de um determinado ano que passou a ter o filtro. É isso aí, tem, nem somente esses carros populares, vamos falar de um Mitsubishi, vai, R200, não tinha filtro. Olha só. E o pior desse negócio do filtro, você suja todo o evaporador. Olha só, então. Suja o evaporador, mas... O nosso amigo Rodrigo aqui que disse que em 5 anos o antigo dono não tinha trocado, ele cometeu um grande erro. Qual é o prazo que você recomenda para a troca do filtro? A inspeção visual pode ser feita a cada seis meses. Certo. Na Arcon, se vocês quiserem, seis meses gratuitos, só para olhar. O que põe, ó? Só para olhar. Para finalizar o cliente, tipo, você pode olhar, passa lá, olha, olha, tá bom, continua mais. E os filtros que a gente utiliza são somente os originais da Micon, que é uma divisão da Freudenberg. Tá. Fazendo propaganda, mas não querendo falar mal dos outros, mas é que aqui no Brasil não existe regulamentação para a fabricação de filtro. Então qualquer fundo de quintal pode fabricar o filtro, falando que é filtro. Aí você vai no mecânico e fala, não, eu coloquei o filtro da hora. E aí? Mal sabia ele... Não é só para filtro, né? Qualquer peça de carro a gente sabe que não tem regulamentação nenhuma. Por isso que está cheirinho e oficina fundo de quintal fazendo peça paralela aí que não dura uma semana, né? É, aí tipo, o dono, o consumidor final não vai falar que eu quero Bosch, Magnete Marelli, Deuphi, Denso... Vai no preço. Vai no preço. Vai no preço, hein, milagre. Quem decidiu que colocar é o dono da oficina. Certo, certo, certo. Ó, a segunda coisa que o Rodrigo disse. Quando estou usando, às vezes o ar-condicionado espele ar quente por alguns poucos segundos e volta para o ar frio. Tá certo? Isso aí não tem coisa errada. Quando ele está usando, diz que o ar-condicionado ele de vez em quando espele ar quente. Não, isso não é normal. Ele está usando o ar-condicionado e ele tem que manter, tem que manter. Eu também, nunca aconteceu isso comigo. Tem coisa errada aqui, né? Com certeza. E de repente o termostato está desligando, alguma coisa está tendo uma falha, está faltando gás, alguma coisa está perdendo eficiência para depois ele voltar. Olha, Rodrigo, você está vendo que o seu carro está precisando passar por uma revisão de ar-condicionado. Terceira coisa que ele falou. Em dias muito quentes, não gela como quando está menos calor. Na verdade, ele deve gelar igual, mas quando está quente a percepção dele é de que ele fica com mais calor porque não consegue suprir a temperatura externa que tem do carro, né? Vamos dizer assim, tipo, se já está faltando gás, de repente essa sensação do gelar, pode ser que não é gelado 100%. Então, quando você tem mais calor ainda, você tem maior dificuldade de tirar o calor interno. O ar-condicionado serve para tirar o calor interno, tá? Então, ele vai fazer uma troca térmica. É meio desconexo essas informações de tirar o calor. Pô, mas como que tira o calor? É, agora a condição vai tirar o calor. Tem que tentar tirar o calor. Se fora tiver 30, 40, 50 graus, pode ter certeza que o sistema vai ter uma dificuldade para tirar esse calor. Mas, ele vai conseguir amenizar esse calor que você está tendo e criando uma sensação bem melhor do que fora do carro. Então, com certeza, é bom ele passar num especialista, não sei onde ele está, que cidade ele está, mas o importante é procurar um especialista em ar-condicionado automotivo mesmo e fazer essas verificações de quantidade de fluido. Esse negócio do ar quente, às vezes, está misturando também, né? Sim, sim. Bom, aí ele mandou aqui por último a pergunta dele. Como avaliar se o carro usado... Como avaliar o ar-condicionado de um carro usado, se ele funciona corretamente? Que é isso que ele, infelizmente, ele comprou o carro aqui e que está apresentando esses problemas. Bom, isso eu diria para o meu caro Rodrigo, vocês sabem que eu avalio carros todos os dias, ar-condicionado é um dos itens que faz parte do meu checklist, não tem como não avaliar hoje um ar-condicionado, todo mundo exige hoje um ar-condicionado, já pensou em comprar um carro para um cliente que o ar-condicionado não está com esses problemas do Rodrigo? Então, na hora de você estar comprando um carro usado, é testar. Você tem que testar, ligar o motor do carro, testar, ver se está funcionando, se está gelando o ar-condicionado, né? Liga ele, já coloca a mão ali para ver se está vindo aquele ar bem frio. Tem que ser na hora, não pode demorar. Tem carro que demora para gelar. Se demora para gelar, tem coisa errada, tá? Na hora que estiver fazendo o test drive, vê se pode pegar uma subida, Ingrid, para forçar bem o motor. Você tem como saber se o ar-condicionado está gelando ou não. É muito simples. Se você vê alguma anomalia, de vez em quando vem ar quente, como ele citou aqui, tem problema no ar-condicionado. Acrescenta mais alguma coisa? Bom, procura um especialista, sei lá, o que ele pode fazer de repente para verificar se ele não tiver nenhum especialista, nenhum mecânico. Pega um termômetro, coloca no difusor, na saída lá, coloca no frio máximo e pode deixar 1, 2, 3, 4, tanto faz a velocidade dele. E vê na marcha lenta, se quiser acelera 2 mil giros. Não tem lá 5, 10 minutos, 15 minutos, vê quantos graus fica. Se ele não ficar entre 6 a 12 graus, tem algum problema. Certo, legal. Então, tipo, é um indicador que de repente pode utilizar para ficar se está dentro dos parâmetros ou não. Então, está aí a dica do Ernesto. Vamos lá aqui para a pergunta do Igor Melquiades. É verdade que o insufilme muito escuro faz o ar funcionar melhor? Na verdade, não é o insufilme, né? É, não é muito escuro não, mas o importante é lógico. O insufilme, beleza, ele vai diminuir esses indicadores do UVA, UVB, esses indicadores, não, os raios, né? Ele vai diminuir a incidência desses raios UVA, UVB, que tipo, ele faz com que entre muito calor dentro. Então, tipo, com certeza, qualquer insufilme original, tá? Não insiste a abajada que tem no mercado. Coloca uma coisa boa aí. Produto de qualidade, né? Qualidade. Agora, claro, meu, pode ser até transparente. Segundo os fabricantes, não sou especialista em insufilme e tal, mas pergunta, consulta o fabricante desses produtos de películas para reter esses raios UVA, UVB, que, com certeza, isso ajudaria a não entrar esse calor para dentro. Mesmo porque o carro dentro, ele tem cor escura. E, segundo alguns especialistas, falam que essa cor escura retém calor. Então, a ideia, você ter esse insufilme, não precisa ser muito escuro, não. Não tem nada a ver com muito escuro. O uso pode até ser transparente, mas desde que vai filtrar esses raios UVA, UVB. Legal, legal, boa. Qual a melhor posição para deixar o ar gelando? No 3 ou no 4? Muitos dizem que se deixar no 4, o ar não gela. E aí eu acrescento outra coisa que eu ouço muito, né? Que o consumo de combustível, é óbvio que o ar condicionado, ele consome mais combustível, né? Afinal, está usando a força do motor para o compressor do ar funcionar, né? Mas muitas pessoas dizem que deixar numa velocidade mais alta do ar condicionado vai consumir mais combustível do que deixar numa velocidade menor. É um mito, né? Mito. Mito. O compressor vai estar ligado do mesmo jeito, né? E aí a pergunta dele é, é melhor deixar no 3 ou no 4? Dizem que se deixar no 4, o ar não gela. Primeiro que vai depender do carro. Tem carro que tem 7 velocidades. Aqui você está falando de 3 e 4. Não sei se o 4 é uma intermediária ou é uma máxima. Mas eu acho que isso aqui também não faz muito sentido, não, né? Não, não. Vou falar para o Igor aí, meu. O ar condicionado está ali para você utilizar da melhor forma que você precisa. Então, você pode usar com ele misturando o quente. Não precisa passar friaca. Vamos pensar naquele dia que está frio, chovendo. Você precisa ligar o ar condicionado para desembaçar os vidros. Não precisa passar frio. Pô, eu não gosto do ar condicionado. Não, pode misturar com o quente. Deixe na temperatura que vai me agradar. E na velocidade que também me convir. A velocidade é para aumentar a velocidade da troca térmica. Então, esse é um conceito que, tipo, às vezes o pessoal fala. Pô, eu tenho que deixar no 4, é o forte. Não, não é que 1, 2, 3, 1 é fraco, 4 é o forte. Não, isso também está errado. Essa analogia é um pouquinho diferente do ar condicionado residencial. Então, tipo, o que você tem que fazer é deixar 1, 2. É porque a maioria das pessoas vão usar 1, 2. Porque é menos ruidoso, o ventilador não vai fazer o barulho. Então, 3, 4 é aquele barulhão bom. Às vezes, dependendo do carro, não consegue falar. E esse negócio de 4 vai gelar menos? Não, está errado. 4 tem que gelar bem. Então, se está gelando menos, alguma coisa está errada. Ou alguma peça está fora dos padrões. Alguma coisa nesse jeito. Não adianta nada usar um número menor, vai, o 2 ou o 3, aqui no exemplo dele, e passar calor. Não, não, está errado, é isso aí. Não adianta nada. Bruno Martins, sobre as manutenções, filtro do ar condicionado. O gás e outros componentes que nem sabemos o nome mais existem. Qual a previsão para efetuar a manutenção dele? Bom, manutenção do filtro do ar, a gente já comentou lá na primeira pergunta. O Ernesto disse que fazer uma checagem visual, pelo menos a cada 6 meses, é importante. Inclusive, ele disse que a oficina dele faz essa checagem de forma gratuita, para fidelizar o cliente. Ao longo da live ele vai falar mais vezes o endereço lá da oficina. Tenho certeza que vai ter gente perguntando aí. E qual é a previsão para efetuar a manutenção deles? Além do filtro de ar, do filtro do ar condicionado, tem alguma outra manutenção para ser feita no ar condicionado? Manutenção, uma manutenção preventiva. A manutenção muito importante que teria que ser feita, vamos pensar em uma manutenção de aeronaves. Tem que fazer uma manutenção num filtro, que é aquilo que eu falei no começo. Não sei se o pessoal que está chegando agora vai saber, mas vamos falar do filtro. Lembra que tem dois filtros, um é o filtro do ar que a gente respira e o segundo filtro é o filtro do fluido refrigerante, que é o gás do ar condicionado. Esse é um filtro essencial para ser trocado, vai, a média, a cada 2, 3 anos, substituir esse filtro. Porém, alguns fabricantes, Denso, Valeó, começaram a fabricar esse sistema de filtro acoplado ao condensador. O condensador é um elemento, vai, é um componente, é uma colmeia que fica na frente do radiador de água. E esse acolmeia, vamos falar o seguinte, eles foram fabricados de microfuros. E esse filtro ficaria do lado dele, num formato de refil, e alguns fabricantes começaram a formar ele lacrado. E qual que é o problema, vamos falar assim, é o custo, que acaba tendo que trocar o condensador inteiro. No caso desse negócio do filtro. Fica um pouco inviável, hein? É, hoje a gente consegue esses condensadores muito mais em conta do que comprar, vamos falar assim, direto numa autorizada. Então, hoje a gente consegue esses condensadores originais, direto do fabricante, ou da Delphine, da Valeó, da Denso, sei lá. Então, e consegue reduzir esse custo. Tem os genéricos, que a gente fala que tem, mas também que funcionaria também. Mas bom, resumidamente, esse é um elemento essencial para se substituir. Não há necessidade de fazer troca de fluido refrigerante uma vez por ano, nada. O gás, o gás, ele é um bem durável. Se não tiver vazamento, dura o resto da vida. Opa, é outro mito que muitas pessoas pensam, que tem que trocar o gás. Não tem, né? Não tem. É igual a geladeira da nossa casa. É isso aí. Eu nunca troquei o gás lá da geladeira da minha casa. O pessoal até brinca, Felipe. Tem pessoal que fala assim, pô, a geladeira tá velha, caindo aos pedaços, toda enferrujada. Mas tem um gás, tá? Lá tá tudo funcionando. É isso aí. Meus amigos, eu vou falar para vocês agora do Renovadoc. Eu sempre estou falando aqui do Renovadoc, um grande parceiro meu. Você que está com problema na documentação do seu carro, você que está devendo IPVA, multa, acumulou, acumulou dívida no seu carro, você não consegue pagar. Não pode circular com ele, que se a polícia te parar, você vai perder o seu carro. Meu amigo, entra lá no Renovadoc. O site é o www.renovadoc.com.br. Ali você consegue parcelar essas dívidas que você tem com o seu carro. Você pode parcelar em até 12 vezes. Então, está devendo 1 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil. Não tem mais desculpa para você andar com o seu carro de forma irregular. Legal? Está dado aqui o meu recado. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. Do Bruno, eu já falei aqui do Silvano. Silvano Marques, a diferença no consumo de combustível, se o ar-condicionado estiver em temperatura, por exemplo, de 18 ou 24 graus? Bom, respondemos agora há pouco. É um grande mito. Em outras perguntas aqui, acabamos respondendo isso aí. É um grande mito. Não muda nada, afinal, o compressor está ligado. O consumo é maior, de fato é maior. Eu diria, o Ernesto pode até me desmentir, caso eu esteja falando alguma besteira, mas eu diria que com o tempo a mudança de consumo de combustível está cada vez menor. Antigamente os carros mais antigos, ao ligar o ar-condicionado, consumiam mais combustível e os de hoje não. Eu tenho essa percepção nos meus carros, nos carros mais modernos. É isso mesmo? É isso mesmo, Felipe. Hoje existem os compressores chamados de deslocamento variável. O que quer dizer isso? O compressor vai tirar energia. Não sei se as pessoas vão entender, mas o compressor tem os pistões, palhetas, etc. Mas hoje os compressores variáveis, vamos falar assim, é o sistema de ar-condicionado, o inverter. Não sei se o pessoal conhece o inverter, mas ele vai ficar sempre ligado. Vamos fazer uma analogia igual geladeira. A geladeira, ela gela, 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 desliga. Porque tem um termostato que não pode congelar. Então vai esquentar, 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 liga, desliga, liga. Esse é o sistema de ar-condicionado antigo. Tem um termostato, liga, desliga. Hoje o compressor fica sempre e continuamente ligado. E ele pode ficar correndo. Eu faço a analogia de correr. Ele pode estar na sua velocidade máxima, comprimindo pra caramba. Ele viu que já está gelado. Vamos supor que está em uma estrada. Está de boa, não está tão sol. Está geladinho, você está sozinho dentro do carro. Compressor, vamos, rotação do motor, 3, 4 mil giros. De repente, lá mais ou menos. E já chegou. Não precisa tirar a energia do motor. E ele não precisa desligar. Ele vai diminuir, mecanicamente ou eletronicamente, esse deslocamento, a taxa de compressão do fluido refrigerante. Otimizando e mantendo constante ele ligado. Isso é legal. E os gás ficam circulando num ritmo menor. Aí quando ele precisar, ele começa a girar mais rápido. Então, essa troca de eficiência acaba ficando melhor ainda com esses compressores variáveis. Perfeito. Então, está explicado. O que eu acabei de dizer, a percepção que eu tenho de carro antigo com os carros mais atuais, é verdadeira. Então, hoje... E, de fato, eu percebo que quando eu uso o meu carro lá no inverno, que a gente não usa o ar-condicionado, usa muito pouco. Consumo de combustível em tempos que eu não uso o ar, e agora no verão, que eu tenho usado constantemente, a diferença é muito pequena. Hoje é tudo. Eu não entendo como ainda tem carro nesse país tropical, esse país quente que é o nosso, ainda tem carro que sai sem ar-condicionado. Como se os nossos carros fossem baratos. Pagar ali 30 mil reais num carro sem ar-condicionado. Eu não consigo entender como o nosso mercado ainda não amadureceu para isso. Eu acho que é algo que a gente tinha que exigir já há um bom tempo. Ernesto Miyazaki. Dá para instalar ar-condicionado em qualquer carro. Estou perguntando isso porque eu vi um vídeo lá no canal dele. Ele tem um canal no YouTube. E ele convida até vocês a procurarem esse vídeo aí no canal dele. É de uma Brasília. Sabe a Brasília? É, Volkswagen Brasília. Ele instalou um ar-condicionado na Brasília. Bom, digamos que isso não é uma grande novidade, né? Eu já vi ar-condicionado em Fusca, em Kombi, em carros antigos, né? Então, não é uma grande novidade. Tem aquele pessoal lá que, colecionador, que gosta daquele carro antigo e vai lá e coloca. Mas o trabalho que o Ernesto fez nessa Brasília é daqueles que você bate o olho e fala, bom, esse ar-condicionado veio de fábrica. É óbvio que nenhuma Brasília saiu com ar-condicionado de fábrica. Mas a que ele instalou ficou perfeita. Por quê? O ar sai pelos difusores originais, né? A Brasília tem três difusores, né? Um em cada canto e um central. Sai por ali aquele difusor original do carro, que antes só servia para a ventilação forçada. Hoje sai o ar-condicionado por lá. Os botões, ele aproveitou a mesma alavanca ali, original dessa ventilação forçada. acrescentou apenas um botão para ligar o compressor, né? E é um botão com uma aparência vintage, um botão que foi fabricado nos anos 70. Não é um botão novo que distorce o painel. Então eu olhei esse vídeo da Brasília e achei muito legal, muito interessante. Então aí fica a minha pergunta aqui para você. Dá para instalar em qualquer carro? Se eu chegar para você com um carro dos anos 40, 50, 70, dá para instalar em qualquer carro? É, dá para instalar em qualquer carro. Tipo, é lógico que tem alguns carros especiais que requerem um pouquinho mais de trabalho. Certo. Os populares é o basicão. Então, mas esse da Brasília eu chamo de estado da arte, né? Tipo, a gente buscou uma coisa diferente, uma coisa para fazer o uau. Uma coisa para que, tipo, seja espetacular. Porque a gente é apaixonado por aquilo que faz. Então, tipo, tinha que fazer uma coisa melhor do que o basicão. Então, esse foi um desafio. É lógico, vai ter um carro diferente, novo. Pode ser que o prazo seja um pouquinho diferente. É questão de verificar o modelo e o tipo do veículo, né? É uma frase que eu até estava falando com o Felipe, mas é uma frase que eu tenho utilizado. Tudo parece impossível até que seja feito. Olha aí, ó. Então, é isso aí, meu amigo. Você tem um Maverick antigo na sua garagem, você tem um Fusca, um Lada. Ele falou que colocou num Lada, aquele Lada Laica, Lada Laica. Aquele carro russo, né? Você tem um carro aí que você fala, ah, é impossível. Não. Está aqui o meu amigo Ernesto dizendo que é possível. Não tem porque passar calor com o seu carro antigo. Dá para você curtir ele no fim de semana, ali no geladinho, ali no friozinho. Vazamento. Falar para você de vazamento. O meu carro lá, o Máxima, ele tem um vazamento de gás. Eu estava conversando, antes de iniciar essa live, eu estava conversando com o Ernesto sobre isso. Eu sei que é um vazamento porque já colocou gás, gelou, só que durou um dia. Ou seja, o compressor funciona. Está vazando o gás. Aí eu olho aquela parafernália, que é o sistema de ar e condicionado. Para mim é uma parafernália, para você é algo familiar. Você entende tudo. Eu falo, nossa, como que eu vou descobrir esse vazamento? E aí Ernesto, é possível descobrir um vazamento? Sim. É uma coisa que é bem difícil mesmo. Isso é uma coisa que vários mecânicos de ar e condicionado automotivo, os especialistas, eles passam o perrengue. Tem essa dificuldade mesmo. Isso porque o ar e condicionado, ele tem vários componentes. E esses componentes, eles são punidos, pode ser por uns repentores e tem muitas partes borrachas. E essas borrachas podem ter dilatações. E isso faz com que apareçam esses micro vazamentos. E o pior de todos, Felipe, é o vazamento intermitente. O vazamento intermitente, o que é o vazamento intermitente? É aquele intermitente que só acontece de vez em quando. Você pode ter o melhor equipamento do mundo. O carro chegou lá, meu, acha esse vazamento. Não dá, se o seu equipamento, se não está vazando, você pode colocar qualquer equipamento lá que não vai mostrar o vazamento. E aí quando que aparece esse vazamento? Aí você vai perguntar, pô, mas como que aparece? Ah, pode ser na dilatação de material, pode ser numa vibração. Virou para a esquerda, balançou um pouquinho, vazou um pouquinho, e aí para. Aí volta na oficina, pode ser pouquinho, bastante vazou, para. Aí você volta na oficina, vai lá, desmonta todo lado, verifica onde que está. Não tem, não tem vazamento. Porque só vaza naquele momento X, e aí que o mecânico passa o perrengue. Mas tem solução, Felipe. Tem uma coisa que, tipo, alguns mecânicos e até especialistas já sabem. Mas tem que usar um produto bom, um produto de qualidade. Chama-se contraste. O contraste é um óleo especial, meio amarelado. Não sei se você já viu, mas ele é amarelado especificamente para diferenciar do óleo do motor, do óleo do freio, do óleo de direção. Tem vários óleos, né? Então esse óleo meio amarelado, até os mecânicos já sabem. Ah, é amarelado, é do óleo condicionado. Vai lá, leva no óleo condicionado. Então, tipo, esse contraste é o dedo duro. Isso é legal. É o indicador da mancha. Quando vaza o gás, vai vazar o óleo junto. E quando vaza o óleo junto, fica meio amarelado. As montadoras já deviam colocar isso de série. Isso aí, né? Aí todas estão fazendo isso. Facilita o trabalho. Pô, de todo mundo. De todo mundo. De eles mesmo. Até da própria concessionária, que vai lá, faz a revisão. Se tiver uma mancha, pô, já sabe que tem que ser feito. Legal, legal, legal. Eu estou com medo do meu estar com esse problema intermitente. Mas eu vou deixar o meu carro lá na mão do Ernesto e ele vai descobrir. Inclusive, quando eu for fazer isso, claro que vocês vão acompanhar, que vocês sabem que eu sempre atualizo esse tipo de coisa lá no meu canal do YouTube e também aqui no Facebook. Vamos ver se tem alguma participação aqui da galera. Eduardo Schroeder da Silva. O ar do meu cor só funciona perfeitamente até que foi perdendo a força e parou de gelar. Somente recarga de gás resolve? É, não posso falar que é carga de gás. Primeira coisa ali é uma inspeção visual. Ou, de repente, coloca um instrumento de medição chamado manômetro. Então, é um conjunto de manômetro que um especialista vai ter, ele vai ter que fazer essa medição. Pressão de baixa, pressão de alta, temperatura. Pronto. Esse é o primeiro basicão que qualquer especialista de ar condicionado tem que colocar para fazer essa verificação. Não dá para falar que é só gás. Lembrando que, tipo, o gás é um bem durado. Já peguei muitos casos que, às vezes, era mistura do ar quente, às vezes, era uma outra situação. Então, primeira coisa, recomendo o Eduardo levar no especialista, verificar o que está acontecendo. E aí, de repente, ele, com o instrumento de medição, aí sim você pode ter uma noção. Toma cuidado, tá? Tem muitos mecânicos, eu chamo isso de piloto automático ou preguiça condicionada de alguns mecânicos, né? Então, tem algum carro, vamos falar do Corsa. Ah, o Corsa sempre vaza nessa mangueira. Aí, tipo, ah, o Corsa, ah, é mangueira. Meu, você está fazendo o orçamento de mangueira, por quê? Nem sabe, sei lá, né? Nem sabe, sei lá. Você tem uma bola de cristal? Falei, caramba, meu. De repente, o problema é outro, né? Pô, você viu para ver? Não, mas sempre dá problema na mangueira. Falei, não, mas olha para ver, né? Tá certo, tá certo. Esse piloto automático faz com que, tipo, a gente toma decisões precipitadas. Um vício de maus mecânicos, né? O Tomastin está dizendo aqui, está nos parabenizando, dizendo que é muito esclarecedor. É meu primo. Ah, é seu primo, Tomastin? Tá, então tá aí. Júnior Castilho, meu caro, Júnior Castilho, lá de Mogi das Cruzes. Ar-condicionado do Brasil deveria ser obrigatório, igual o airbag. É isso aí, concordo com você, Júnior. Gustavo Bittencourt, boa noite, pessoal. Ótimo tema, legal, obrigado. Edson Nascimento, meu amigão. Edson Nascimento, parabéns. Fábio Fabran, boa noite. Luiz Tales Fucui, show de bola, Gaia. Muitas informações que eu não sabia. Sucesso para vocês. Valeu, Luizinho, meu grande amigo de faculdade. Leopoldo Pedro, opa, esse é parceirão também. Dúvidas sobre ar-condicionado? Caçador de carros e seu convidado esclarece. Valeu, Léo, grande abraço aí para você. Tiago Dias Correia, ventilador do IDED, um amigo quebrou. Vale a pena tentar recondicionar ou só trocando a peça mesmo? Esse ventilador, ele fala ventilador interno ou externo? Bom, resumidamente assim, qualquer ventilador. Se for motor, se for especialista, de repente pode ficar bom. Tem várias pessoas que conseguem recondicionar, troca o rotor, troca... É a parte de eletricista mesmo, tá? Agora, a turbina, a hélice, isso eu recomendaria colocar um novo. Porque existe um negócio chamado balanceamento. E às vezes, se ele tiver quebrado, recondicionar isso aí, não fica zero. Melhor pegar até que seja usado, mas tem que estar balanceado. É que nem pneu, né? Tipo, se tiver um lado mais pesado do que o outro, vai ficar... Sim, sim. Então, tipo, recomendo colocar uma coisa... É lógico que novo é melhor, mas o recondicionamento funciona também. Vem da teoria do motor elétrico, é os carvãozinhos que vão desgastando. Você deve saber... Sim, um bom trabalho, um trabalho bem feito, pode resolver o problema. Pode resolver e vale a pena, sim. Ficar também muito mais barato, né? Com certeza. Agora, tem uma pergunta aqui do Brás Marinho, que o Ernesto vai gostar, hein? Ele tá dando boa noite pra gente, tá dizendo aqui que... Ah, o nome dele é Fúvio. O Brás Marinho deve ser a empresa dele, não sei, o nome dele é Fúvio. Ele gostaria de saber onde ele pode fazer um bom curso de ar-condicionado para carros. Pois é, o meu caro amigo Ernesto Miyazaki, ele tem um curso na internet, tá? Ele disponibiliza um curso na internet pra quem quer... Trabalhar com isso, pra quem quer se especializar nessa área, trabalhar como ele trabalha. Fala um pouquinho do seu curso aí, Ernesto. Bom, legal, né? Essa é uma coisa que eu sempre fiz, formei grandes profissionais. E algumas pessoas antigamente falavam, né? Pô, mas você é doido, você vai ensinar, vai formar concorrentes. Mas não, tipo, a ideia é profissionalizar o setor, tipo... O negócio de pensar que vai formar concorrente é coisa do passado, né? Passado, passado. Hoje em dia a gente tem que compartilhar o nosso conhecimento mesmo. Sempre, sempre. Fazer esse país crescer. Como eu tô fazendo aqui com vocês. E, resumidamente, conseguir, talvez, através desse processo online, montar a primeira parte de um curso, que vai vir um curso, é lógico, um ar-condicionado completo. Mas eu comecei com uma parte simples, que eu explico os fundamentos do sistema de ar-condicionado e você pode começar a trabalhar com ele com a parte da carga de gás. Vou pedir pro pessoal aí já mandar o link, se quiser, e... Pode mandar, pode mandar. E se ele ver lá o vídeo, se tiver alguma dúvida, pode mandar também no meu e-mail. Qual que é o link do... O link tá com o pessoal aí, e... Tá, que eu deixo depois na descrição? Tá, depois eu coloco na descrição aqui da live o link pro curso do Ernesto, tá? Você já tem um cliente aqui que é o Fugio. Esse vai comprar seu curso. Não, fica à vontade, Fugio. Vocês tão vendo que o cara aqui sabe tudo, hein? Pô, 24 anos, aí, no início da live eu falei, 24 anos trabalhando com isso, né? Ele tem 30 anos, começou a trabalhar com ar-condicionado com 6 anos. Foi isso mesmo? Tem 24 anos que ele fundou a empresa como pai, o pai que era mecânico. Aliás, começou como mecânica em geral, ele tava me contando ali no passado, né? Não, começou como mecânica em geral e, aos poucos, eles se identificaram com o mundo de ar-condicionado, né? E aí, depois, se especializaram, né? Então, começou como mecânica geral e, aos poucos, viram que o caminho era mexer somente com o ar-condicionado. E hoje, a oficina só cuida disso. Hoje, só ar-condicionado. Se eu chegar lá pra você trocar o freio do meu carro... Vamos falar o seguinte, é uma coisa que, tipo, hoje, por falta de mecânico de confiança, às vezes, dependendo da situação, tem cliente que fala, meu, eu não conheço ninguém pra levar pra arrumar isso aqui. Você pode arrumar aí? A gente fala, bom, não é a nossa especialidade, mas deixa aí. Ah, tá, entendi. Então, tipo, é uma coisa que a gente pode até fazer. Ele tem ferramenta, de repente ele faz, mas o negócio dele mesmo é ar-condicionado. Não faço outra coisa, é só ar-condicionado. É isso aí. Daniel Mariano, opa, grande Daniel Mariano, trabalhou comigo. Boa noite, Vilma, essa aqui é muito especial, a Vilma Gaia. Sabe quem é a Vilma Gaia, meus amigos? Minha mãe, minha mãe tá participando da live aqui. Um beijo pra você, mãe. Alexandre Okimura. E aí, galera, boa noite. Sérgio Marques, Sérgio Marques tá sempre participando aí, boa noite. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, tem bastante boa noite aí. Tô vendo pessoas novas aqui, figurinhas carimbadas, como o meu amigo Anderson. O Anderson de Albuquerque tá sempre presente. Tiago Dias Corrêa. Marcelo Barlotti, pô. Marcelo Barlotti. Esse, vamos lá, ele tá falando... Se falando em ar-condicionado, é importante também a verificação do trocador de calor referente ao ar quente. Esse é o grande responsável por vazamento e perda de líquido de ar arrefecimento. Esse Marcelo Barlotti, é um cara que eu acompanho bastante na internet, ele mexe com helicóptero, manja muito de mecânica. Você entendeu o que ele falou aqui? É, não... Vamos lá, vamos lá. Se falando em ar-condicionado, é importante também a verificação do trocador de calor referente ao ar quente. Esse é o grande responsável por vazamento e perda de líquido de arrefecimento. Isso aí? É isso aí mesmo. Uma coisa que tem que ver, o pessoal esquece, né, que o ar quente, ele pega essa água do arrefecimento. E o ar funcionar automotivo, você tem duas energias, uma que esquenta e outra que esfria. E ao contrário do sistema residencial, você só tem o frio, né? Apesar de você falar, tem o quente, o que ele faz, ele inverte. Agora, no automotivo, você consegue ter essas duas energias ao mesmo tempo. Só que, lembrando que alguns clientes falam, pô, meu ar quente não funciona, é lógico, você tem que esperar o motor que esquenta. Sim, sim, sim. Então, não esquentar, não adianta muita coisa. Então, tipo, tem que esperar o motor esquentou. Chegando a temperatura, o quente começa a fazer a função dele. E o líquido de arrefecimento é um dos mais importantes, tá? Bom, tem que verificar nível de... É que tem muitos aditivos, há muito tempo atrás, há quatro rodas, junto com a IPT, fez uma pesquisa desses líquidos, que vende até em casa de autopeças. A grande maioria, acho que era 70%, era água com corante. Eita, Brasilzão, Brasilzão, sempre querendo enrolar, brasileiro sempre querendo enrolar os outros. Essa é uma coisa complicada, porque quem que vai experimentar, cheirar um líquido de arrefecimento, esse aditivo, hoje a gente usa de uma marca conceituada, mas, tipo, tem que pesquisar. E aí tem o mito também do próprio mecânico, tá? Os mecânicos, não, não coloca isso aí não, que corrói tudo, vai furar, vai vazar na bomba d'água, vai não sei o que. Bom, se tá ruim, tem que arrumar. Agora, a partir do momento que começa a criar corrosão, aí, meu amigo, tipo, meu, se prepara, um dia, uma hora, vai vazar mesmo, mas não tem jeito. Agora, usar um líquido bom faz com que, tipo, ele não crie todos esses transtornos. A partir do momento que a gente tá usando só água de torneira, ou aquela água com cloro, você vai criando ferrugem e aquela água meio barrenta, né, no sistema de arrefecimento. Então, é muito importante que isso, ele falou, é uma coisa pra que, tipo, a gente sempre fique de olho, procure um mecânico especialista pra fazer essa limpeza do arrefecimento. E coloque e vai. A especificação tem a norma BNT, é de 30%, 50%, etinemono, etileno, glicol, um líquido especial pra colocar no sistema. Mas procura de marca boa, de repente, de autorizado ou de fabricantes conceituados, né? Então, isso é a orientação pra que, tipo... E é importante isso que o Marcelo falou, não é perfeito, tem que olhar mesmo, pra que se não vaza. E, às vezes, vaza dentro do carro. O radiador de ar quente, ele fica dentro do carro, e molha dentro do carro. Olha que legal, hein? Que beleza, hein? Marcelo, obrigado pela dica aí. Guilherme Nascimento, meu amigo lá de Florianópolis, salve, salve, um grande abraço aí pra você. Agora, galera, passar um recadinho pra vocês, que eu iniciei na... Falei na live da semana passada. Tô criando aí, não é um grupo de WhatsApp, é mais uma forma de poder me comunicar com vocês. Hoje eu tenho lá a minha lista VIP, os e-mails que eu tenho cadastrado dos clientes, né? E comecei agora também no WhatsApp. Então, meu amigo, anota o meu telefone aí. DDD 11-979-76-6700. Você salva esse número, entra lá no WhatsApp e coloca a mensagem Eu Quero e o seu nome. Tá bom? O nome completo, por favor. Então, mensagem Eu Quero e o nome completo. Quem vai atender vocês, ó, é esse cara que tá atrás de mim aqui, vocês tão vendo aqui, ó. Esse é o Bruno! Ah, esse é o Bruno. O Bruno é o cara que trabalha aqui comigo. Ele me auxilia, cuida aqui do material que eu tenho aqui no meu Facebook, no material que eu tenho no YouTube, enfim. E ele tem atendido esses clientes, tá? Então, se você ligar nesse número, quando você for ligar nesse número, quem vai atender é o Bruno e pode falar com ele, que é o cara que trabalha comigo, é o cara da minha responsabilidade, legal? Então, tá aí a mensagem, vou falar novamente, ó, 11-979-76-6700. José Vicente Ferreira, ele tem um Peugeot, ih, fugiu aqui, vamos lá, voltou. Ele tem um Peugeot 408, desde que comprou, com pouco mais de 3 mil quilômetros, o ar-condicionado não refrigera o suficiente. Quem vai no banco de trás reclama do calor, e isso acontece mesmo quando aciona a reciculação. Será a característica do carro ou o problema do equipamento? Olha, falamos coisas muito similares a isso. É, na certa é algum problema, não é do carro, tá? Não tem como um Peugeot 2012 não gelar bem. Recomendação aqui do Ernesto, procurar um especialista. E se você quiser procurar o Ernesto, fala aí, aproveita pra deixar o endereço lá da sua oficina. Agora, diga aí, meu caro Ernesto. É Arcon, lá do Butantanzo, no Oeste, Avenida Eliseu de Almeida, 1275. Legal, tá dado aí o recado. O Marcelo Barlotti, novamente, tá dizendo aqui que ele gostaria de saber um pouco mais sobre o sistema de ionizador de ar-condicionado automotivo. Se já tem kit para instalação e se o Ernesto faz esse serviço. Muitos Nissan, o Marcelo, ele é um cara especialista em Nissan. Muitos Nissan no exterior tem isso. Aqui no Brasil foi removido. E aí, o que você tem pra me falar desse kit de... Como é que chama aqui? Sistema de ionizador do ar-condicionado. É o seguinte, Marcelo, né? Marcelo Barlotti. Barlotti. É o seguinte, esse negócio de ionizador, assim, tem toda uma grande teoria sobre os íons. Que quando você ioniza, você faz a precipitação desses micropartículos para diminuir, etc, etc. A grande verdade é que, tipo, o ar ambiente é o mais difícil de medir e em termos de números, de eficiência, talvez não trouxe tantos resultados. Lá fora, de repente, pode ser que traga. Talvez por isso que retiraram. Assim, existem esses equipamentos pequenos, já testei alguns, exatamente testar a eficiência na prática. Não senti, eu tenho rinite, não senti tanta eficiência assim, mas assim, às vezes você vê na teoria. E na prática também, uma das empresas que eu acabei testando, você vê que fica em volta a sujeira, a precipitação desses micropartículas. Isso colocando em salas fechadas. No carro eu não fiz esse teste, eu coloquei num lugar onde, tipo, não ficava muito bom, ficava embaixo de parabrisa, o plástico derretia. Eu pedi para eles modificarem, mas não deu muito certo. Bom, resumindo, tipo, tudo que traz benefício para sistemas de ar que você respira, é benéfico, beleza. Mas o mais importante é, tipo, você diminuir a entrada dessas micropartículas colocando filtros de qualidade. Então, se você colocar um filtro de cabine de qualidade, você já elimina o meu, grande parte. É verdade, pô, não adianta, tem gente que não gosta, ah, você abrir a porta do carro, vai entrar micropartículas, né? Lógico, se você tiver um lugar cheio de poluição, pô, naquele exato momento passou um caminhão, levantou porreira e tal, vai entrar um monte de micropartículas. Cada caso é um caso, é lógico. Mas, assim, resumidamente, esse ionizador ajuda, é, procurar um especialista para instalar, onde instalar, de repente na saída dos difusores, como instalar, isso tem que criar uma arte aí. Não sei como que é esse equipamento, se ele tem esse equipamento, se existe esse equipamento, porque eu não tenho, o único empresa que parecia que tinha, não sei se ele saiu, se vai voltar e tal. Mas, assim, o pouco que eu conheço, esses ionizadores, eles têm uma teoria. Ah, tem uma outra coisa, tá? Segundo um desses fabricantes, parou-se de fabricar porque esses ionizadores criavam uma espécie de ozônio, porque elétrica, eletronicamente, você não tinha uma purificação de 100%. E qual que é o problema de criar o ozônio? O ozônio é um grande e um dos melhores procedimentos de higienização que a gente utiliza. O ozônio, segundo estudos, nenhuma bactéria sobrevive à exposição de ozônio. Então, os conceitos... Mata todas. Mata todos. Então, e é bom mesmo que eu utilize lá e tire até o cheiro de cigarro. Então, tipo, é uma coisa assim que... Olha, que legal! É uma coisa espetacular. É lógico, você tem que ter uma concentração de ozônio, o ozônio tem que estar... Eles chamam de PPM, né? Partículas por milhão. Você tem que ter uma máquina que cria esses X partículas por tantos minutos e fica circulando lá dentro para matar tudo que é fungos, ácidos, bactérias. É um sistema de higienização que a gente fala que é uma higienização simples, não a completa. A completa é com a lavagem do evaporador mesmo. Mas a simples você faz com que mate, você não está limpando, mas você está tendo certeza que mata. Todos aqueles germicílios express que existem no mercado, aquilo de novo, não tem regulamentação para isso. Não adianta ter Anvisa, etc. Tal, palma, eu queria... O que eu pedi para todos os fabricantes? Nenhuma delas, nenhuma trouxe para mim esses produtos químicos. E tem outras, tem que tomar cuidado, porque algumas... Até concessionária, desde borracharia até concessionária, meu, está escrito na embalagem lá, aromatizante e odorizante. Pô, mas, calma aí. E cadê ação bactericida, fungicida? Pô, o que ele faz? Ah, é o meu, ele só aromatiza, ele faz a higienização com aromatização e odorização. Mas, peraí, você está perfumando as bactérias? Não está matando nenhuma. Só que qual que é o problema, Felipe? Tipo, você que é usuário, dono do carro, você vai abrir a porta, você vai sentir o cheirinho gostoso. Nossa, que cheiro bom! Mas as bactérias estão lá. Pô, você perfumou todas elas, então você não matou elas. Então, meu, toma cuidado, toma cuidado para não fazer qualquer tipo de higienização. Eu não gosto de cheiro, eu detesto cheiro, eu tenho rinite e esses negócios de cheiro, meu, nossa, é complicadíssimo. Mas, assim, voltando àquele que é o Marcelo que estava falando. Foi, foi ele mesmo. Esse negócio de ionizador, assim, tem que tomar cuidado porque alguns fabricantes, nada contra o chinês, nada contra o chinês, mas esses fabricantes falavam que, tipo, existia alguma possibilidade eletronicamente criar esse ozônio. E esse ozônio, se a gente ficar inalando, ele pode ser prejudicial a você mesmo, porque ele vai matando tudo que é células, micro-organismos. Então, tipo, a gente pode ficar respirando isso. Então, de repente, alguém ouve algum caso, etc. De repente, pode ser, tem que pesquisar, mas, assim, não sou especialista nisso, de novo, de ionizador. Mas esse negócio de ionizador, a teoria é muito válida, boa, mas eu não sei, acho que não pegou por causa disso. Porque existia essa grande dificuldade de conseguir fazer o ionizador puro. só teve um grupo francês, sei lá que conseguiu essa patente conseguiu fazer um processo através da eletrônica mesmo, com componentes puros mas sei lá aqui no Brasil, você sabe como é então tipo, agora eu não sei se de repente no exterior também há essa possibilidade, mas respirar o ar puro assim, melhor coisa aqui no Brasil, meu, fazer trocar o filtro e fazer a higienização simples não que não acredite muito nesse ionizador mas assim, achar uma empresa séria que é o difícil mas assim, falar pro Marcelo procurar a minha empresa, se quiser vir lá passar na loja pra gente fazer os testes e de novo, o ar ambiente é o mais difícil de a gente medir então tem que chamar o laboratório fiz um trabalho até pra Folha de São Paulo e na época eu não sabia o que era bom e aí eu falei pra eles como eu não sei o que é bom vamos fazer o seguinte, pega três carros escolhe o laboratório, mede antes cada carro tem sua concentração de bactérias, traz um deles pra mim eu vou fazer a minha higienização quero ver quanto que o meu mata será que eu tenho que melhorar a minha higienização se tá bom ou não fiz a minha saiu o resultado matou 70, 80% tá bom, matou né ficou bom e os outros? ah, leva lá não sei onde que é leva os outros tem os procedimentos assim assim, XPT o preocupado tem alguns casos que aumentou o número de fungos aumentou você tá pagando pra aumentar legal, mas deve ter ficado cheirosinho é a gente falou pra ficar cheirosinho tá mais do que explicado aqui tá mais do que explicado vamos lá vamos tocar a live aqui perguntar mais uma coisa aqui pro Ernesto com relação à instalação falei aqui da Brasília ele já disse que pode instalar em qualquer carro em qualquer modelo o negócio é um desafio se chegar lá com um carro que ele nunca instalou ele vai ter que pensar pôr a cabeça pra funcionar mas dá pra fazer dá pra fazer nem que tenha que colocar um um ar-condicionado residencial na janela lá pra fora brincadeira mas com relação à instalação fica igual ao que quando sai de fábrica quando você instala um carro que que tem ar-condicionado vou falar de um modelo zero quilômetro vai, um Fiat Mobi Fiat Mobi zero quilômetro hoje você consegue comprar um Fiat Mobi sem ar-condicionado aí você vai lá um cliente com um Fiat Mobi sem ar-condicionado e pede pra você instalar eu quero saber custo médio da instalação desse ar-condicionado e se fica igual ao original de fábrica muito boa pergunta sempre dá pra instalar sempre a gente consegue instalar em qualquer e fica igual eu vou falar que não na Arcon a gente adotou uma coisa assim que tipo eu não quero o a mesmice ou sei lá o simples ou o basicão tem que ficar espetacular tem que ficar melhor do que da fábrica como é o serviço mão de obra então a fábrica é é assim vai ficar assim dá sempre problema nessa mangueira então vamos fazer diferente e já ficar melhor não vai dar mais problema nessa mangueira você resolve um problema crônico que pode ter no carro quando você for instalar você já não instala com aquele problema crônico então a gente já peca por excesso a gente já verifica coisas a mais mas aquele negócio que tem que envolver a alma o coração a paixão e fazer algo grandioso pra você mesmo que você gosta daquilo e aí quando você faz com isso você faz muito melhor essa é a filosofia de trabalho que tem que ser feito independente de qualquer mecânico então tem muitos mecânicos muito bons também então a ideia é fazer com paixão com coração com dedicação e aí meu você vai então o negócio fica bem feito e dependendo do negócio fica melhor do que o de fábrica é isso que ele está dizendo aquele a pessoa que põe a mão na massa é diferente de um carro que sai lá na linha de produção nós temos exemplos de carros que são feitos de forma artesanal carros que não são acessíveis hoje nem tem aqui no Brasil mas lá na a Inglaterra tem muito disso marcas empresas que fazem carros de modo artesanal custam uma bala poucas pessoas podem comprar mas a qualidade do acabamento de todo carro é inquestionável muito melhor do que um carro feito por robô chegou aqui um recadinho para eu mandar um abraço aqui para Rosi Ogata um grande abraço para você Rosi Ogata que fez aniversário essa semana Márcio Massanori e o Paulo Porfírio lá do restaurante Saravá restaurante Saravá lá de Guarulhos como chama aquele macarrão que eu comi lá Márcio italiana comi um macarrão italiano no restaurante Saravá que meus amigos está mais do que indicado para vocês também fica lá em Guarulhos minha cidade natal vamos lá para mais mais perguntas aqui sobre o custo médio falei do custo médio você pode revelar o custo médio lá a gente faz a média 4,200 4,5 é um preço de 4,200 a 4,5 o kit deve ser muito parecido de um carro para outro sim esses basicão mais ou menos é isso aí mesmo só os carros especiais que talvez depende do que tem que ser feito mas o basicão é isso aí esse é o custo médio de 4,200 a 4,5 e aí eu vou falar agora como especialista aqui do mercado de carros usados é um investimento caro não é um investimento barato por isso que é óbvio que compensa você comprar um carro que já tenha isso que já venha original de fábrica pode ser até que o opcional custe mais do que isso que ele falou mas no fim das contas na hora que você for repassar esse carro você for revender esse carro meu amigo é muito mais fácil você revender hoje um carro com ar-condicionado tá complicado de vender carro sem ar-condicionado às vezes o pessoal pede pra eu vender e fala Felipe, venda aqui meu carro impecável não sei o que todas as revisões mas não tem ar-condicionado vai ser um problema então é assim ó o custo pra você investir comprou o carro sem ar o custo é alto eu digo pra você vale a pena vale a pena se você for usar o carro não dá pra instalar isso pensando em revenda tá você comprou você vai vender esse carro que no mercado usado custa 20 mil reais vamos supor instalou um ar-condicionado de 4 mil reais você vai recuperar esses 4 mil reais não, não vai agora você colocou o ar-condicionado porque você vai usar você vai ficar com o carro um, dois, três anos você vai usar o carro aí não tem nem o que dizer o benefício com o ar-condicionado o bem-estar que o ar-condicionado proporciona não tem nem o que dizer então vai lá e coloca eu tive por um curto período isso há dois anos atrás eu tive uma uma perua Corsa Wagon que era do meu sogro ficou alguns dias comigo eu fiquei usando ela no dia a dia era uma Corsa Wagon peladinha não tinha nada e a ideia era até ficar um pouco mais com o carro mas fiquei pouco tempo e eu cheguei a cogitar cheguei a cogitar a instalação mas era uma perua que custava uns 10 mil reais poxa, ia investir 40% do valor do carro na perua não vira como eu passei lá pra frente eu não fiz mas a minha dica é essa se for pra você usar vale a pena assim como a direção hidráulica também se for pro seu uso vale a pena agora evita comprar carro sem esses equipamentos meu amigo evita eu vou dizer pra vocês que eu atendi hoje até hoje mais de 400 clientes nenhum carro eu comprei sem ar-condicionado a mim não só eu comprei sem ar-condicionado uma Kombi uma pessoa uma vez que eu comprei uma Kombi a Kombi não tem ar-condicionado fora essa Kombi nunca comprei carro sem ar-condicionado e sem direção hidráulica tá é a dica que eu dou aqui pra vocês no mercado de usados vamos ver se tem mais gente aqui perguntando aqui do José eu já falei do Marcelo eu já falei Sérgio Marques galera boa noite tem bastante pergunta aqui preciso ver uma que alguma diferente aqui né Gustavo Bintercourt Portuga você vai ser o cara que vai achar meu próximo carro opa isso é um prazer ó o Bras Marinho aqui que é o mecânico de aeronaves não o Bras Marinho é aquele que perguntou do curso é o é Fúvio né é Fúvio o nome dele acho que foi isso ele tá respondendo aqui ele tá dizendo achou vou querer fazer seu curso existem muitos profissionais ruins então tá aí já tem um comprador do seu curso Adriana Leão Marão parabéns obrigado Alex Camilo Nomes o gás do ar-condicionado tem prazo de validade precisa ser trocado em um momento você já falou sobre isso não tem validade se tiver que trocar é porque teve algum problema algum vazamento aí aí lembrei de uma coisa aqui pra pra te perguntar né é no manual dos carros tem lá um um aviso pra usar o ar-condicionado de forma constante né alguns falam lá usar pelo menos 15 minutos por semana pode variar quantos minutos o prazo mas o conceito é esse é não deixar de usar o ar-condicionado o que que acontece se eu tenho um carro ele fica a maior parte do tempo parado é e eu não uso não uso o ar-condicionado ou então eu eu tenho lá um carro com ar-condicionado eu não gosto é difícil de acreditar mas tem tem gente que não gosta de ar-condicionado o cara não usa 3 anos com o carro quando vai vender o carro o ar não funciona explica pra mim é importante usar o ar de forma constante perfeito Felipe isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem mas qual que é a teoria é que o gás ele circula com óleo lubrificante a partir do momento que você deixa muito tempo parado esse gás e óleo se separam e aí tem muitas partes borrachas e essas borrachas ressecam prematuramente qual que é a ideia quando você liga uma duas vezes por semana três vezes que seja durante 15 minutos você vai movimentar o gás e o óleo no sistema para lubrificando as partes mecânicas e borrachas e você vai aumentar a vida útil por lubrificação essa é a teoria ótimo é isso mesmo é isso mesmo esse é o maior problema de quem não usa o ar-condicionado então tem carros novos carros com 2 3 anos de uso eu vou lá testar e o ar-condicionado não está gelando está aí o problema não usou ressecou a borracha deu vazamento perdeu o gás já era então meu amigo mesmo que você não goste de usar o ar-condicionado o carro fica parado vai lá dá uma ligadinha nele 15 minutinhos 15 minutos por semana é uma boa uma boa 15 minutos por semana ou tipo vai ah não gosto muito do ar-condicionado pode ligar com o ar-condicionado com janela aberta lá pronto mas liga liga o ar-condicionado deixa no ar-condicionado deixa com quente não gosta do frio deixa no quente mas pô liga assim é com tudo não é só com o ar-condicionado assim é com o nosso corpo nosso corpo se a gente ficar parado no sofá a vida inteira sedentário o que que acontece vai ter problema de saúde vai ter problema de junta vai ter uma vai ter uma vai ter uma série de problemas o carro o carro o carro que você não usa tem muita gente que usa o carro só no fim de semana usa quantos carros tem baixíssima quilometragem aquele cara que não usa o carro quando vai usar começa a apresentar um monte de problema então não é só ar-condicionado qualquer tudo 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 tem que funcionar é uma máquina tem que funcionar o meu máximo que vocês sabem sei lá cada 15 dias eu uso ele pouco mas cada 15 dias mesmo que eu não vou usar eu vou lá dou uma partida nele deixo o V6 funcionando ali saudável tal 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 porque eu não quero chegar um dia deixar ele um ano dois anos parado chegar lá e não funcionar mais então é isso está aí a dica do Ernesto tem que funcionar tem que ligar o ar-condicionado tá mais 5 minutinhos para eu encerrar a live já ultrapassou já é 21 horas e 5 minutos quando o papo é bom a gente nem percebe a hora passar vamos ver se tem eu quero procurar uma pergunta que ainda não teve produto K11 tapa fugas pode ser usado no sistema eu nem conheço o que é isso aí? existe alguns produtos importados que o pessoal tem trazido mas tem que tomar cuidado tipo tudo isso às vezes vem com aquele rótulo milagroso e às vezes pode atrapalhar o sistema pode travar pode entupir pode trazer algumas complicações nos Estados Unidos existe algumas empresas sérias fazendo esses tipos de tapa fugas são elementos químicos e é um elemento adicional ao sistema o importante mesmo é achar e consertar e sanar esses negócios dos produtos químicos tem validade e depois quando ele resseca vai dar problema no seu compressor e pode trazer outros prejuízos que já teve já teve algum cliente que trouxe esses produtos a gente fez alguns testes em alguns e não foi satisfatório por isso que eu não uso legal uma pergunta aqui do meu caro Vanderlei Moreno Quinteiro ele é lá de Guarulhos meu caro amigo Vandão ele está perguntando se a potência do carro influencia a eficiência do ar-condicionado não necessariamente mas talvez é o modo de você dirigir você pode até ter um ponto zero mas você anda rasgando o motor a milhão o compressor está milhão vai gelar talvez até mais rápido eu acho que é o contrário a eficiência do ar-condicionado o ar-condicionado ele é eficiente ele vai funcionar agora ele sim que vai afetar na potência do motor ainda mais no motor como você falou um ponto zero se fosse o contrário aqui sim a potência eu concordo a potência do carro não influencia na eficiência do ar ele vai gelar bem vai gelar bem você pode ter qualquer tipo de motor ali e os compressores de ar-condicionado foram desenvolvidos para cada tipo de motor é lógico quando tem um motorzão ele vai ter um compressor melhor com válvula de deslocamento melhor taxa de compressão uma série de outra tecnologia hoje com esses carros modernos que tipo que o carro basicão talvez não teria mas os princípios sim tipo não tem muito que se preocupar com você a dica que eu dou para esse ponto que nós estamos montando aqui de potência quando você vai comprar um carro 1.0 não comprar com ar claro que não eu quero que você compre um carro com ar-condicionado a dica que eu dou é se você quer um carro 1.0 faz questão de comprar um carro 1.0 que o carro seja leve tá bom temos modelos hoje que são pesados e são vendidos com motor 1.0 o Fiesta Rocan hoje não é mais vendido mas até pouco tempo era é um exemplo clássico um carro que passa dos mil quilos tem aproximadamente mil e cem quilos é um carro pesado motor 1.0 fraco tinha lá menos de 70 cavalos você liga o ar-condicionado o carro não anda então quer um carro quer um 1.0 quer um carro econômico com ar Celta Uno Uno dos primeiros Lapalio são carros leves hoje o Mobi o Up são carros leves são carros que mesmo na hora de você ligar o ar você não vai sentir você não vai sentir tanto a perda desta potência tá aqui tem pergunta aqui de carro que eu recomendo depois a gente fala isso de forma mais particular que hoje não é o tema disso posso usar algum aditivo no sistema de ar? é o Marcos Gonçalo da Silva que tá perguntando pode usar algum aditivo no sistema de ar? aditivo? é existe algum tipo de óleo milagroso que vai falar pô gele mais etc e tal mas isso é coisa americana americano gosta muito de colocar isso etc e tal mas não precisa não precisa o manual do carro não tá recomendando eu não gosto de aditivo pra nada quem me pergunta aditivo pra a não ser radiador que tem que ter isso o fabricante recomenda mas aditivo pra gasolina eu nunca coloquei uma série de aditivos que eu não coloco mais uma pergunta interessante aqui do Marcelo do Marcelo Barlotti se pode ligar o ar condicionado esse é um negócio que eu ouvia lá do meu pai nos anos 90 pode ligar o ar condicionado com giro alto do motor meu pai não gostava ele falava quando ele tava me ensinando a dirigir 3 mil giros 4 mil giros ele falou não liga o ar condicionado e aí meu pai tava falando besteira ou tem uma procedência nisso faz sentido tem os dois lados o compressor foi preparado pra isso então você pode tá na marcha lenta acelerada tanto faz ele tá preparado pra fazer ele tem aquela embreagem magnética do compressor pra fazer liga e desliga mas assim não é que vai estraga de um dia pro outro se você ficar fazendo isso toda hora a tendência é ter maior desgaste então qual que é a ideia do seu pai pô evita pra que bater a porta pô não pô a porta aguenta mas se você puder fechar tranquilo faça tranquilo entendi agora só porque o Ernesto falou não sei agora eu posso ligar 3 mil giros tá 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 pô entendi evita vai funcionar vai funcionar pode ser que num curto prazo comece a ter problemas começa a ter problemas prematuros porque você tem inércia do momento parado pra movimento assim você vai fazer todo um processo do mecanismo pra que os pistões estão lá pra lá você começa 3 mil giros só porque o Felipe falou né falou que pode ligar e vamos fazer então vamos ficar ligando desligando não calma entendi então tem os dois lados disso aí do ponto de vista disso aí então tipo não é que porque a gente falou que pode vai ter que fazer não liga quando tipo é a marcha lenta o resto o sistema faz sozinho e tem também o sistema dispositivo eletrônico da própria móvel de injeção a injeção eletrônica ela consegue otimizar isso também então ele consegue às vezes até porque o combustor é variável e tal mas beleza ele consegue até desligar o ar-condicionado quando você vai ultrapassar o carro 1.0 se vai ultrapassar um carro mais subido vai exigir mais potência do motor pra ultrapassar um carro a gente desliga o ar-condicionado automaticamente ligar tá 3, 4 mil giros só que ele não vai ligar desligar quando ele diminui a rotação ele vai ligar novamente ele vai fazer tudo automaticamente pra você mas meu tipo não há porque a gente tá falando que pode que vai fazer entendi vocês entenderam né isso aí tá dado o recado Ernesto Miyazaki dono da empresa Arcon mais de 24 anos que ele trabalha com o ar-condicionado já atendeu mais de 10 mil clientes especialista em ar-condicionado quero agradecer a sua presença aqui nesta live mais do que especial espero que todos vocês tenham gostado por favor fala novamente o nome da empresa endereço pra quem é daqui de São Paulo e quer tá com problema no ar-condicionado quer fazer uma revisão no ar-condicionado vai procurar o Ernesto aonde? Arcon Avenida Eliseu de Almeida número 1275 perto do shopping Butantan lá no Butantan zona oeste legal qual que é o seu site mesmo? www.arcon.srv.br srv s de sucesso r de rico v de vitória ponto br legal tá dado o recado aí lá no site quem tem interesse no curso aí pra aprender a mexer com o ar-condicionado tá lá no site do Ernesto esse site dar com tal curso ele tá no outro link que talvez tem que ah é o que nós vamos deixar aqui desculpa falei besteira o site dar com é um que o do curso nós vamos deixar na descrição aqui da live legal? então é isso obrigado pela participação aqui comigo o último recado que eu tenho pra dar pra vocês que é participar aqui do da minha lista do whatsapp meu telefone 11-979-76-6700 só manda a mensagem lá eu quero e o seu nome completo legal? é isso meus amigos adorei a live de hoje pretendo fazer mais lives desse tipo trazer pessoas interessantes que possam compartilhar de assuntos interessantes pra vocês legal? grande abraço pra todos vocês e até a próxima e até a próxima